Bom dia, almas boas! Estamos aqui para mais um vídeo dessas reflexões cotidianas que nós temos das coisas da vida, né? Bom, hoje eu acordei, aí peguei o celular, fui dar uma passeada pelos grupos de zap zap, aí aparece aqueles negócios, tem uns negócios que aparecem que já faz 200 anos que rola e a pessoa bota como se já fosse uma novidade. Tem um dos deputados que quer acabar com o 13º, ave maria, como é que ainda tem gente que ainda reproduz isso? E o melhor, e essas campanhas, rapaz, o povo faz, é tão ruim que pegam, ficam botando um negócio errado de campanha de leite, disso, que na verdade não é verdade, né? Que na verdade não é verdade. Aí, resultado, agora ninguém acredita mais em nada. Aí até as coisas do bem, as coisas boas, agora não tem mais tanta eficácia, é porque o povo vai pensar logo que é mentira. Outra coisa interessante também no zap zap, é que o zap zap virou um cartório, né? É assim, a pessoa recebe uma coisa, aí vamos dizer que seja um grupo bem religioso, aí a pessoa manda lá uma sacanagemzinha, um negócio aí, os outros dizem. Fulano, aí diz, não, recebi no zap zap. Então, se chegar pelo zap zap, é como se assim, eximisse a pessoa de culpa. Então, tudo que a pessoa recebe e passa, e se alguém diz alguma coisa, ele diz, não, recebi no zap zap. Aí passa uma mentira, como eu disse agora, aí diz, não, mas eu recebi no zap zap. Agora, você recebe as coisas, mas pra você repassar, que aí a partir daí a responsabilidade fica sendo sua, você tem que ver se esse negócio tá de acordo com suas convicções, ou se essa coisa é verdade. Se você repassa, você botou seu DNA ali, botou sua assinatura. Então, não tem nada de que receber de zap zap. Se eu recebo uma droga na rua e é errada, aí eu vou dar pra uma pessoa, aí a polícia chega e diz, aí você tá com droga, não recebi de fulano de João de Pedro de Maria. A polícia vai dizer, quer saber não, meu amigo, é você que tá repassando. Então, quando você repassa alguma coisa que não é verdade, ou uma sacanagem pra um grupo inadequado, ou uma piada preconceituosa, meu amigo, você não é recebido zap zap, não. É você que tá mandando, né? Que situação, rapaz!